Para o comércio goiano tem uma notícia boa e outra nem tanto. A primeira é que o volume de vendas no varejo no ano passado por aqui registrou saldo positivo. O acumulado é de 0,1%. Parece pouco, mas foi o melhor resultado dos últimos quatro anos. A notícia ruim é que metade das atividades comerciais do estado teve queda em 2018. A gente vem de um período de crise, iniciada no último trimestre de 2014. Essa crise aumentou muito o desemprego no país, as pessoas perderam renda, perderam capacidade de consumir. Nós tivemos também um ano de 2018 difícil do ponto de vista político, do ponto de vista econômico. O setor que mais registrou queda foi o de livros, jornais, revistas e papelaria. As vendas caíram quase 30%. Nessa livraria muita coisa mudou nos últimos dois anos. Até essa árvore, que agora faz parte da decoração, foi colocada aqui para atrair mais clientes. Tanto aqueles que querem comprar um livro, ou aqueles que só vêm aqui para ler. E não é só isso. O ambiente tem ar-condicionado, serve café, tem mesas para leitura e toca até música clássica. Tudo para manter os clientes que já são fiéis. No meio de uma crise, a gente tem que usar as armas que a gente tem. Além da crise financeira, os goianos também se renderam à internet. Seja para comprar ou para ler um e-book, aqueles livros que ficam disponíveis na rede. Por um tempo, isso até atrapalhou. Mas quem gosta mesmo de ler, não abre mão de ir a uma livraria. É com a leitura que as pessoas ampliam conhecimento, veem outros horizontes. Livro é sempre um bom presente. O Mauro está comprando um para a filha dele. Ele é advogado e sabe o quanto a leitura é importante. Infelizmente, meus pais não tiveram a oportunidade de me incentivar a ler. Eu estou fazendo diferente. Quem trabalha no ramo espera que a magia de ler um bom livro volte a encantar quem se esqueceu do quanto isso é bom. A venda de e-book nos Estados Unidos está caindo, na Europa está caindo. E o livro tem essa questão dele ser mágico. E já tentaram explicar isso, mas ninguém consegue explicar direito. Em relação ao toque do papel, ao cheiro das páginas, de você segurar o livro com as mãos, o ato de passar as páginas, o contato da sua mão com o papel.